E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo... Ubisoft! Então pessoal, estamos aqui na Ubisoft Store Em comemoração aos 35 anos da Ubisoft, ela vai estar dando um prêmio, bacana! Oh meu Deus, que beleza! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Ganha até 5.500 reais na Ubisoft Store 35 prêmios para comemorar 35 anos de jogos, ó! São 35 anos de felicidade! Mas eu não estava lembrado disso não! É, Ubisoft, meu brother! Vamos lá participar, né? Lembrando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Vamos participar, ok? Lembrando, você tem que ter uma conta na Ubisoft, né? Se você não tiver, é só abrir e participar Vamos lá, o efeito diário do aniversário de 35 anos da Ubisoft Tem a chance de ganhar 5.500 reais na Ubisoft Store todos os dias Acesse a sua conta na Ubisoft ou crie uma, opa! Aplicava em jogos e expansões na maioria dos seus favoritos, ó! Bacana, hein? Vamos lá, vamos participar! É claro! Opa! Agradecemos a sua participação! Os vencedores serão contratados pelo e-mail Ao término do evento, volte amanhã para outra chance de ganhar! Ah, lembrando, hein? Tá bem escrito aqui! Você vai ter que visitar a página todos os dias da Ubisoft e clicar em participar, beleza? Não é só clicar uma vez e tá valendo até o último dia, não! Você tem que ir todo dia, tem que estar clicando aqui para participar, beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos ver o que mais! A festa continua com a franquia Far Cry em promoção, até 85% dos contos! É? Lembra do vídeo? A maioria dos jogos lá tá 80% e 75% do Far Cry! Bacana, deixa eu fechar aqui! Eu não entendi o que ele falou! É isso aí pessoal! Muito simples, fácil e rápido de participar, né? Você tá aguardando, se for sorteado você vai receber no seu e-mail, caso ao contrário, amanhã você entra de novo! E clica de novo para participar, beleza? É isso aí pessoal! Boa sorte a... Gente, eu engasguei comigo mesmo! Boa sorte a todos, beleza? É isso aí pessoal! Se você gostou do vídeo, dá dica, dá um joinha, compartilha no canal! É nóis da Lã! Ubisoft! De todo o povo brasileiro! Tchau! Tchau!